Eu me escondia no escuro, saia daqui, diziam este não é o seu lugar Me vergonhei das minhas vagas, diziam, me diziam assim ninguém vai te amar Mas não quero mais passar por eles, há um lugar em meus sentidos Nós somos um único, suas palavras vem pra me machucar Minha voz vai me recantar Eu escondia, escondia, meu destino foi só assim Abra uma luz aqui morreu, o mundo inteiro agora será meu Consumido sem ser, ninguém vai andar por mim, sou vazio Ou, 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 ou Nós atravessamos as barreiras em direção ao sol Somos únicos, eu não estou mais solto Não vamos mais passar a um lugar eu sei Nós somos únicos, suas palavras vem pra me machucar Minha voz mais abre e cantar Só grave, só frio, meu destino eu vou morrer Nós somos únicos, eu não estou mais solto Não vou mais me morrer Eu não tenho uma hora certa a ver Eu não sei o meu, sem acender Eu não tenho uma hora certa a ver Só assim Oh 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 Minha palavra vem pra machucar Minha voz vai abrir e cantar Eu sou bravo, eu sou frio Eu vesti meu corpo A balança que morreu Eu vesti meu, eu vesti meu Eu vou sentir, sentir, sentir E quem vai, então sim, sou assim Minha voz vai abrir e cantar Minha voz vai abrir e cantar Como a tua voz vai abrir e cantar Sou assim Minha voz vai abrir e cantar